A rã é um animal interessante porque ele é um indicador ambiental, antes de mais nada. Ambiente onde você encontra anfíbios dessa natureza, sapos, rãs, pererecas, todos eles são indicadores ambientais. Além do mais, as rãs, diferentemente dos sapos, tem umas ventosas nos dedos que possibilita elas escalarem lugares onde outros animais não conseguiriam. Vou dar uma triscada nele aqui, tomara que não pule para longe. Olha só, eu quero que ele soa nessa parede aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, opa. Vê que ela consegue se grudar. Isso. Consegue se grudar na parede, né? E aqui é uma parede com cerâmica lisa, ó. Mesmo assim, o bicho consegue andar aí tranquilamente. Sem cair, sem deslizar. Se a gente der uma aproximadinha aqui, ó, consegue visualizar esses... Opa. Visualizar essas ventosas que ele... Tem na mão, filho da mãe, cadê ele aqui? Ficou no lugar que eu vou fazer ocupar aqui, aqui. Tá fugindo. Tá fugindo. Se escondeu. Tentou se esconder, mas não deu. Já percebeu que tem algo de errado. Estão o descobrindo ali. Mas eu vou aproximar bem aqui. Pra tentar pegar essas ventosas. Olha aí. Tá vendo? Os dedos tem essas bolotas lá na ponta. E essas bolinhas aí tem um visgo, um grude, um negócio que aprega. Essas pererecas aí. Essas rãs tem de diversos tamanhos e diversas cores. Esse aqui é escuro. Mas aqui aparecem também umas claras. E... Eles gostam de se alimentar principalmente. Daquelas mosquinhas de pia. Que é onde você tem uma pia num local aberto. Às vezes tem criando as moscas. São animais que não enxergam muita coisa parada. Eles... Conseguem comer também alguns besouros. E se você for com calma, você consegue até... Se aproximar. Ó, agora aí foi... Foi pra distante. É isso. É isso.